Rapaziada, bom dia pra geral, certo? Começando mais um vídeo aqui, pesado pra vocês. Você que me conhece, meu nome é Hugo Reis, rapaziada, e hoje, mano, bora mexer na nossa mercedinha de manobras, né rapaziada? Hoje eu vou estar buscando ela lá no envelope, certo? Tô envelopando a máquina, vou mostrar tudo pra vocês. E vamos passar antes ali no parceiro que faz um remap, rapaziada. Vou explicar pra vocês tudo no caminho, certo? Mas, mano, carro baixo, mais motorzão, será que combina? Vamos ver, né rapaziada? Comecei a gostar bastante desse conteúdo aqui no YouTube, pessoal mexendo no carro. E eu vou explicar pra vocês no decorrer do vídeo, certo? Tá aqui já. Deixe seu like, se inscreve no canal, no nome de marcha, fechou? A SLK mais bonita que você já viu na sua vida, fia, a minha, confia. Carrinho simples, né? Mas montado com muito amor. Não tá pronto o projeto ainda, faltam boas coisinhas. Mas aos poucos a gente chega lá. Deixa eu já dar pra tirar uma onda no rolê. Vou partir aqui no meu parceiro, mano. Tem as máquinas pra aba, rapaziada. Vou mostrar pra vocês. Chega lá, calma aí. Como é que eu já mostro pra vocês, rapaziada? Calma, calma, calma. Rapaziada, começou a bagaceira. Isso aqui é o autor, rapaziada, de me desvirtuar, mano. Olha esse bagulho, mano. Vou acordar na boas coisinhas. Bom dia, bom dia. Vou acordar. Nossa, velho. Vou começar no Forza, mano. Bota de caramba. Olha isso. Oito horas da manhã. Tá bagaceira. Abreu lá, mano. Abreu lá, mano. Abreu lá, rapaziada. Nossa. Tô bem rápido, rapaziada. Rapaziada, pra vocês terem a noção. Esse cara aqui é o rei das multas lá no condomínio. Toda semana ele tem que subir lá. Se ele não for pra padaria, ele vai buscar uma multa. Aí eu comecei a olhar os pipoca, ele tinha uma Boxster. Na Boxster tinha. Falei, ah, deve ser da Porsche, né? Na BMW tinha? Acho que na BMW não tinha, né? Tinha na BMW? Não, na BMW não. Na BMW não tinha. Sim. Aí ele tem que botar a BMW e o bagulho inteiro pipoca. Falei, ah, deve ser ficar uma BMW forte, né? Aí ele comprou essa A3 aqui, a A3 pipocando. Aí eu falei, é alguma coisa que ele tá fazendo, viado. É alguma coisa que esse cara tá fazendo. Aí ele falou que na minha Mercedes tem como fazer também, rapaziada. É isso que eu não ia atrás, tá ligado? Aparentemente tem colocado um pipe e fazer o mapa de motor. Aqui tem mapa de motor e câmbio, né, Niko? É, mapa de motor e câmbio. Aí tem o ar de cutzinho na mão. Esse aqui, rapaziada, é uma A3. Tá com mais de 200 cavalos, né? Rápido, 300. 300. 300 é original, já. 200 é original. Vocês estão lançando a Mercedes, é... Sei lá quanto, mano. Vou colocar o documento dela aqui, aí vocês dão uma olhadinha. Eu nem sei de cabeça quanto que é. Mas vamos mexer na Mercedes, rapaziada. Vamos deixar ela bala. Rapaziada, bora passar o sensorzinho agora. Que o carro tá... O que que tá aparecendo, é PC, Niko? É, é PC, tá na emergência, não aguento não. Tá aguentando a lixa não. Qual que é o seu nome? Felipe. Felipe tá cuidando aqui da A3, rapaziada. Ele vai cuidando da nossa Mercedes também. Se Deus quiser, vai dar negócio. Vamos trazer ela aí amanhã, certo? Vamos ver o que vai dar aqui de erro. Espero que seja coisa leve, né? Pra não gastar muito esses carros, pelo amor de Deus. Só que, ó, a fibra de carbono ou você tá me tendo louco? Não, não cai. É, tem que tá vendo, hein? Acho que é da chopp isso aqui. Ah, é chopp. Ah, tem a gravidinha aqui, cara. Cadê? Tem a gravidinha aqui, mano. Tem a gravidinha da RS3 aqui pra aqui. Vai pôr também? Lógico que não pôr. Caramba! Minta como. Vambora. Rapaziada, vambora. Tamo a borda aqui do casinho do meu pai. Esse carro que eu dei pro meu pai, mano. Bom demais esse carro. Trabalhar pro dia a dia. Bom demais. Rapaziada. Vamos lá buscar a Mercedes. Até explicar pra vocês aí o porquê, mano. E eu tirei o envelope da Mercedes. Eu ia vender esse carro, rapaziada. Esse carro não ia ficar mais comigo. Porque eu queria a Porsche de qualquer jeito. Queria comprar a Porsche. Queria comprar a Porsche. Aí eu falei, mano, eu vou vender esse carro. Pra comprar a Porsche. Só que eu fui nas lojas, né? Vendendo particular é bem difícil. Fui nas lojas. O pessoal tava pagando muito baixo no carro. E aí acabou que não compensou. Eu ia ter que me apertar muito pra comprar a Porsche. E acabei que não comprei. Aí eu voltei com as rodas. Deixei a roda reformando. Deixei a roda zero. Fui, coloquei o envelopeamento de novo. Vou buscar o carro no envelopeamento agora. E andando com o Will, rapaziada. O moleque do A3. Comecei a gostar com esses negócios de... Motor. Mexer no stage e etc. Entendeu? Como o meu carro é mais antigo. Eu vou ser o mais conservador possível. Tá ligado, rapaziada? Bora, amigo. Nós. Como meu carro já é 2008, rapaziada. Meu carro não é um carro tão fácil de achar peça e etc. E eu vou ser mais conservador com o carro. Se o meu Jetta fosse GLI. GLI. GTI. Aí a gente brincava com o Jetta, né? Só que como o meu Jetta é com o Fortline. Se a gente brincar com ele, não vai ficar legal. Barulho não vai ficar legal. E os outros stage também não vai ficar legal. Entendeu? Então é mais fácil você mexer na... Na... Na Mercedes. Que é o carro que eu mais gosto. Óbvio, né? Meu sonho. E vai ficar da hora. Certo? Chegando lá na loja. Mostro pra vocês como é que tá o carro. E faço um vlog aqui também. Dirigir na máquina, mano. Você que nunca dirigiu um conversível. Você vai ter ideia aí como é que é gostoso, mano. Quem teve um conversível na vida. É difícil voltar pra carro normal, rapaziada. Se você tem um carro com teto solar. Isso já estranha pra caramba quando você tá com um carro normal. Imagina um carro conversível. É a melhor coisa que tem. Fechou, rapaziada? Vamos de marcha. Daqui a pouco eu volto aí. Fechou? Rapaziada, vamos de marcha, certo? Já tamo aqui na R46. Seguinte. O carro já tá pronto, rapaziada. Tô ansioso pra caramba pra mostrar esse carro pra vocês. Tá nos últimos detalhezinhos ali. Certo? Vamos colocar o carro embaixo da colmeia. Pra fazer aquela filmagem top. Aquela filmagem brava demais. De antemão, rapaziada. Já vou deixar o Instagram marcado aqui pra vocês. Já vai seguindo o Instagram deles. Certo? Precisa de algum trampo. Fala que veio pelo Hugo Reis. Vai ser tratado da melhor forma. Certo? Só tão terminando um takezinho ali, rapaziada. Já vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Fechou? Mano. Ficou a coisa mais linda. Fizemos detalhes dessa vez de Black Piano. Uns três, quatro detalhinhos ali. Que deu outra cara pro carro. Fechou? Acompanha. Vou mostrar pra vocês aí como é que ficou o carro. Troca. Rapaziada. Dá uma atenção no projeto. Como é que ficou, bebê? Cê tá doido, mano. Esse carro ficou a coisa mais linda, mano. Vou mostrar pra vocês aí aberto como é que tá. Certo? Esse carro, rapaziada. É louco, 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 mano. Olha. Esse carro é muito xodó, mano. Mercedes mais louca que cê vai ver aí nas mídias, rapaziada. Queria agradecer o pessoal da R46, envelopamento, certo? O Instagram tá aparecendo na tela pra vocês, rapaziada. Precisou de qualquer trampo. Seja carro, moto, jet skiff. Traz pra rapaziada que eles vão dar um talento máximo aí pra vocês. Fechou? Rapaziada, é o seguinte. Vou deixar pro perito aqui, o técnico, o Gui. Vai dar uma olhinha pra nós aí, rapaziada. O que foi feito no carro, mano? Qual que é o nome dessa cor? O nome técnico dessa cor aqui, nego? Azul, maio e blu. O pessoal procura bastante. É uma cor bem procurada, né? Nesse carro aqui, que foi bem legal de ser feito. Porque é um carro bem complexo de ser feito. Vou até abrir aqui. Black piano, maçaneta. Olha lá, rapaziada, os detalhezinhos. Dessa vez a gente colocou retrovisor preto. Maçaneta preta aqui também. Pintamos até as letrinhas aqui, ó. Pra dar um destaque. O pessoal deu a dica, né? Eu aceitei a dica deles. Mas a parte que eu mais gostei no black piano foi a saída da ponteira aqui, rapaziada. Essa parte aqui, acredito, ficou a mais bonita do carro. E aí, nego? Top, hein? Ficou da hora, né? Aqui teve que desmontar até o forro da porta, né? Pra fazer aqui certinho. Pra dar um acabamento, um acabamento bom ali. Isso é louco. Melhor. Pra fazer pintura. É isso mesmo. O carro aqui é a coisa mais linda, rapaziada. O detalhe, o profissionalismo, a gente vê aqui nos mínimos detalhes. Entendeu? Dá uma atenção nessa bordinha aqui, mano. Essa bordinha é metade de uma unha minha, ó. Eles acabaram aqui certinho. Deixou bem retinho. Ficou lindo, rapaziada. Ficou lindo demais. De verdade, mano. Você tá doido. Gostei. Gostei muito do resultado. Entendi pra vocês aí, pessoal. Pessoal, então é isso. Gratidão por você ter assistido até aqui. Beleza? Não consegui fazer o... O... Gravar, né? A tocada da Mercedes. Porque eu fui buscar o carro no final da tarde, começo da noite. E a minha GoPro, ela não fica legal gravando à noite. Tá, pessoal? Ainda mais dentro do carro. Carro lacrado no G5. Não ia dar pra ver nada. Tá bom? O carro tá lá na performance pra fazer o remap e o resto das coisas. Vou buscar o carro amanhã. Vou gravar um videozão legal pra vocês. Fechou, pessoal? Se puder, se inscreva no canal e deixa o gostei no vídeo, certo? Acompanha a gente lá nas redes sociais que eu deixei aí no decorrer do vídeo. Gratidão. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. Falou!